Item 7, processo 48.5151.79.2014.91. Reajuste o tarifário anual de 2015 da usina hidroelétrica Nova Palma Limitada, a partir de 19 de abril de 2015. Diretor relator, doutor Reif Barros. O Empower é concessionário de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 15 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual de 24 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da Empower foram, em média, reajustadas em 29,51%, sendo 26,54% referente ao reajuste econômico e 2,97% relativo aos componentes financeiros, conforme consta na Resolução 1717. A Resolução 1858, editada em 27 de fevereiro de 2015, homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias e distribuição de energia elétrica e os custos adicionais considerados na RTA foram alocados como componentes financeiros, não alterando, em regra, as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a Empower, o efeito médio da revisão extraordinária foi de 36,75%. Mediante a nota técnica no 97, a SGT consolidou o cálculo reajustado de fara nova da RTA de 2015 da UENPOWER. Em abril de 2015, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da UENPOWER as planilhas finais do cálculo da RTA de 2015 e, conforme dispõe a Resolução 652, de 17 de março de 2015, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 dos procedimentos. Portanto, isso é uma prática agora a ser utilizada pela SGT, informar antecipadamente ao Conselho de Consumidores. A Procuradoria Federal do ANEL conheceu da minuta da resolução e chancelou, e já se pronunciou nessa sessão. O reajuste tarifário atual da Usina Hidroelétrica Nova Palma conduziu um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores da ordem de 4,96%, sendo 7,52% referente aos consumidores de alta tensão e 4,46% aos consumidores de baixa tensão. Esse efeito decorre do reajuste dos índices de custo da parcela A e B, calculado conforme o IRT e estabelecido no contrato de concessão da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário, para compensação nos 12 meses subsequentes da retirada dos componentes financeiros fixados no processo tarifário, que vigoraram até a data de reajuste em processo aumento. Quando nós analisamos os custos das parcela A e B, eles contribuíram para um efeito médio de 2,18%. Ao se adotarem como base de comparação, além dos custos das parcela A e da parcela B atualmente contidos nas tarifas, esses custos acrescidos da RTE, mediante componente financeiro de 1,62%, refere-se à avaliação dos custos da parcela A e 0,56% referente à parcela B. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurados, para compensar os 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento de 6,02% do atual reajuste. Já o efeito de retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior, representa uma redução de 3,25% do atual reajuste. Então, desse modo, nós apresentamos aí os principais componentes que levaram a um efeito de 4,96%, ou seja, 2,18% econômico, 6,06% financeiro e uma retirada de 3,25% e dá um valor total de 4,96%. No gráfico 1, nós temos o efeito médio para o consumidor, com encargos setoriais da ordem de 4,53%, o custo da premissão 1,66%, o custo da adquisição de energia negativa, basicamente fruto do leilão de ajuste, a distribuição 0,56%, o componente financeiro 6,02% e o efeito da retirada de financeiro anterior de 3,25%, que leva a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 4,96%. Na tabela 2, nós apresentamos uma visão detalhada dos encargos setoriais, esses representaram uma variação de 35,4% e isso tem uma participação de 4,53% no reajuste. Com relação ao custo da transmissão, há uma variação de 26,7% que levou a uma participação de 1,66%. Nos custos da energia, nós temos uma variação negativa e entrou também negativa no reajuste de menos 0,458%, de tal sorte que a variação da parcela B levou a um custo de 0,56%. Com relação ao IRT, isso dá um valor total de 2,18%. Quando nós consideramos os componentes financeiros, de 6,02%, com a retirada do componente de 4,73%, nós levamos a um efeito de 4,96%. Isso já foi explicado em relação à parcela A. Ela representa 76,26% dos custos da concessionária e houve um incremento de 1,62% do total de 4,96% que compõe o IRT. Com relação aos encargos setoriais, esse teve um aumento de 17%, isso em comparação aos valores anteriores, que corresponde ao efeito médico de médio de 4,53%. Destacamos aí a majoração da CDE, isso é um fato que implicou em todos os reajustes até então, e o efeito médio percebido pelos compradores foi da ordem de 4,53%, em razão principalmente da cota estabelecida para a concessionária referente à conta ACR, não incluída no cálculo IRT. Destaca-se que essa cota se destina à quitação de operações de crédito contratada pela CCR, isso na gestão da conta da ACR. Em atendimento ao Decreto 8.222 e da Resolução 612, essa conta visa cobrir as despesas incurridas pelas concessionárias e distribuição em 2014, em decorrência da exposição involuntária do mercado de curto prazo dos espaços da usina termoelétrica vinculada aos contratos com mais ação de energia no ambiente regulado, isso por disponibilidade de energia elétrica. No Tabela 3, nós temos um detalhamento da compra de energia, do contrato subilateral. Observa-se que em reajuste de 2015, no ponto de vista de montante, nós tivemos uma variação positiva de 7,79%, isso deu uma componente econômica negativa de 7,90%, isso porque no valor anterior o preço era de R$ 660,53 por negócio, e aí foi contratado no valor mais abaixo de R$ 239,96, e isso justifica aí essa variação negativa. Em relação à ProInfa também, ao fazermos uma avaliação global da compra de energia da concessionária, nós observamos uma redução no mercado de 0,02% e com impacto econômico negativo de menos 8,05%. No que diz respeito à parcela B, essa representa 23,64% dos custos das concessionárias e houve um incremento de 0,56% do total do efeito médio a ser percebido aos consumidores. No cálculo do fator X, foram consideradas as componentes P e D, definidas na última revisão tarifária, de 0,78% e 0%, respectivamente. No caso da UEMPAL, a avaliação média dos indicadores DECFEC entre 2003 e 2014 foi de 1,65%, de modo que o valor da componente Q e do fator X foi 0%, e dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a avaliação acumulada do GPM de 3,16%, quando a subtraída do fator X de 0,78% resultou em um fator de atualização da parcela B de 2,38%. Nos gráficos 2 e 3, são apresentadas a participação de cada segmento do custo de composição da distribuidora e eu vou me deter ao gráfico com tributos. No gráfico com tributos, que é o gráfico 2, nós temos um custo da energia de 40,1%, custo da transmissão 6%, os encargos setoriais de 13,2%, o custo da distribuição de 18,5% e o custo de tributos 22,2%. Isso chama a atenção que o custo dos tributos são representativos e superior aos custos da distribuição, ou seja, além da distribuição de energia, a concessionária também é uma excelente arrecadadora, porque o serviço prestado para a distribuição tem um custo menor do que o serviço prestado para arrecadar os tributos. Em relação aos componentes financeiros, a serem recuperados no próximo período tarifário, O financeiro ressalta-se a CVA da parcela A, que corresponde a um repasse de R$ 1.147.237,07, isso corresponde a um reajuste de 4,73%. O financeiro, de acordo com a 243, decorrente da alteração da metodologia na definição da tarifa de suprimento para os concessionários, corresponde a um valor de repasse de R$ 233.513,95. Na tabela 4, nós temos um detalhamento dos componentes financeiros. E aí, merece destaque o CVA em processamento de energia comprada, que foi positivo de 4,73%, com os demais índices, isso leva a um total geral de 6,02%. No gráfico 4, da mesma forma que foram apresentados nos processos anteriores, nós fazemos uma avaliação do período de abril de 2007 a abril de 2015, e nós percebemos que, mesmo com a avaliação, quando comparado com a avaliação do GPM e a avaliação do IPCA, a trajetória é sempre abaixo dos valores desses indicadores, e, nesse caso específico, nós chegamos em 2015 ao valor da tarifa para o consumidor B1 da ordem de R$ 5,89,08. Com relação ao CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a MEPAL, em relação às competências de abril de 2015 a março de 2016, será da ordem de R$ 208.844,18. Esse valor contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre abril de 2014 e março de 2015. Portanto, diante do exposto do que consta no processo 48.500.005179, de 2014, dígito 91, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa a fim de Primeiro, homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da MEPAL a vigorar a partir de 19 de abril de 2015, com o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,96%, sendo de 7,52% para os consumidores conectados em alta tensão e de 4,46% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar o uso das tarifas de sistema de distribuição e tarifa de energia. Homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras e fixar o valor de R$ 233.513,95, atualizado pelo GPM, e incluídos PIS, PASEP e COFINS, que deverá ser repassado a WendPower, desculpe aqui, repassado a ESSU pela WendPower em 12 parcelas mensais iguais a partir do mês subsequente ao do reajuste referente à passada de efeito financeiro do que trata o artigo 5º da Resolução 243,19 de dezembro de 2006. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da UEMPAL a vigorar a partir de 19 de abril de 2015, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,96%, sendo de 7,52% para os consumidores conectados em alta tensão e de 4,46% para os conectados em baixa tensão e demais condições do voto do relator. Próximo item.